A gente é o Bratislava e a gente vai fazer vermute. Esse é o ataque de um videocassete de quatro cabeças. Maverick que respeita a sinalização Papeletas com mensagens eleitorais É um drink pra problemas de ereção Essa é a receita de uma cinta-liga Barmegiana Maquiagem para dentes, costuração Sedativos para bailes, discoteques É um drink pra problemas de gestação E a receita de uma cinta-liga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL